Senhoras e participantes do 10º Fórum Empresarial Unimed, uma boa noite em nome da equipe Benevix. Para começar, o encosto de sua cadeira deverá estar na posição vertical e sua coluna desidamente encostada. Em caso de desidratação, você recebeu um copo de água na entrada do auditório. Puxe o selo para liberar o fluxo, coloque o copo sobre a boca e beba normalmente. Essas são apenas algumas dicas da Benevix para a sua saúde. Para mais informações, benevix.com.br ou acesse na sua page no Facebook. Obrigado por assistir.